Primeira hora invadiu uma feira de ciências para mostrar as invenções dos futuros cientistas brasileiros. Essa feira teve algo bem especial. A amostra de tecnologia foi realizada dentro da Pai de Arasatuba. E a intenção do evento era aliar tecnologia com inclusão social. Vamos ver? Diversão, aprendizado e tecnologia. Tudo no mesmo lugar na Pai de Arasatuba. Os projetos fazem parte da feira de tecnologia que neste ano teve como tema Ciência para a Redução das Desigualdades. Daí o motivo de escolher a Pai para sediar o evento. Que é promovido pela Secretaria de Educação do município em parceria com as escolas municipais, além de instituições de ensino superior. Esse ano o tema é Ciência para a Redução das Desigualdades. Ele se baseia na Agenda 2030 da ONU. Então nós resolvemos fazer aqui na Pai pelo fato de trabalhar as desigualdades. Nós estamos aqui na parte de robótica e a Sara vai me explicar um pouquinho. O que são esses objetos aqui, Sara? Esse daqui é o alarme com sensor sonoro. Que ele funciona, tipo, se ele ficar em cima de uma porta toda vez que ele abre a porta, ele vai ativar o som. Alimentação saudável, sem desperdício e sustentabilidade também foram temas explorados aqui. Integrantes da Fundação Casa de Aracatuba participaram com foco na ressocialização. E mostraram trabalhos voltados à fonte de energia, além de pressão em movimento e força. Renata, por que a Fundação decidiu participar desse projeto? Porque nós fazemos parte também, né, de toda a rede de ensino da cidade de Aracatuba. E isso foi pra nós um motivo de bastante satisfação e orgulho, uma vez que os nossos adolescentes, muitos deles, são cidadãos aracatubense, né. E aí a gente também tem a oportunidade de mostrar todo o trabalho que é desenvolvido dentro do centro de atendimento. A anfitriã do evento, a APAI, também expôs alguns projetos. Pequenas adaptações para facilitar a vida de pessoas com deficiência. Eu vou conversar agora com a professora aqui da APAI, que ajudou a desenvolver todos esses trabalhos aqui. Me fala um pouquinho da importância desses trabalhos. Nós temos, aqui são alguns recursos feitos com materiais adaptados, alguns até com sucata. Tudo pra poder estar facilitando a acessibilidade e o dia a dia das pessoas com necessidades especiais. Neste estande, encontramos projetos ligados à acessibilidade. Lucas é estudante de mecatrônica industrial e ajudou alunos da rede municipal no desenvolvimento de alguns trabalhos. O protótipo aqui apresentado é o semáforo inteligente. Esse semáforo, ele detecta um pedestre durante a travessia, ou, aliás, um pouco antes da travessia. E, a partir disso, ele analisa em que cor do sinal está. E aí ele emite um som avisando o pedestre se é apto à travessia ou não. E, com isso... Quer dizer, para ajudar as pessoas com deficiência. Exatamente. Na verdade, ajudaria qualquer pessoa. Porém, a gente fez isso mesmo visualizando deficientes visuais. A criança, ela está numa fase que o desenvolvimento cognitivo dela, motor, está bem próprio, bem adequado para receber essas informações sobre eletrônica, sobre automação, sobre computação. Então, hoje, as crianças já, desde pequeno, lidam com o celular. Elas têm mais facilidade com a tecnologia do que os adultos. Então, isso vai estimulando, desde pequeno, a criança já se familiarizar com esses conceitos. O ponto alto da feira é a interação entre os alunos. O evento mostra que é possível haver inclusão social, não apenas quando se tem tecnologia, mas, principalmente, quando se tem respeito. A gente luta muito por isso, para que a inclusão social aconteça a partir da inclusão escolar. E, hoje, ontem também, nós tivemos essa mesma percepção. O quanto que os alunos interagem, e todos são alunos, né? O quanto que eles são receptivos, o quanto que os nossos alunos interagem. E é isso que a gente sempre esperou, que a inclusão social acontecesse de uma forma tranquila, de uma forma respeitosa e participativa. E é isso que a gente está podendo ver, vivenciar dentro dessa feira. E é isso que a gente está podendo ver, vivenciar dentro dessa feira. E é isso que a gente está podendo ver, vivenciar dentro dessa feira. E é isso que a gente está podendo ver, vivenciar dentro dessa feira. E é isso que a gente está podendo ver, vivenciar dentro dessa feira. E é isso que a gente está podendo ver, vivenciar dentro dessa feira. E é isso que a gente está podendo ver, vivenciar dentro dessa feira. E é isso que a gente está podendo ver, vivenciar dentro dessa feira. E é isso que a gente está podendo ver, vivenciar dentro dessa feira.